Economia e educação, porque o ensino superior pode aumentar a faixa salarial em 49%. É o que aponta algumas pesquisas e quem traz os detalhes é a Natália Trotti. Flávia Martins, analista de estágio do Instituto Brasileiro Pró-Educação, Trabalho e Desenvolvimento, explica que as empresas e instituições buscam por profissionais que possuem qualificação na área e que, de alguma forma, já tiveram contato com o campo de atuação. De acordo com a Pesquisa de Profissionais Brasileiros e Pesquisa Salarial realizadas pela Cato, a graduação é importante na remuneração do profissional. Essa procura se traduz principalmente nos procedimentos de recrutamento, nos quais são estabelecidos os pré-requisitos básicos para a seleção e a contratação de um profissional. É por essa razão que o curso superior assume um papel fundamental, uma vez que ele proporciona a qualificação apropriada para o profissional, permitindo que ele exerça as atividades, as demandas dentro de uma empresa. A pesquisa mostra que a remuneração média daqueles que têm ensino superior é 49% maior do que aqueles que não completaram a faculdade. O custo de vida é algo que vem aumentando conforme o passar dos anos, principalmente no momento de crise que a gente vem enfrentando. E é por essa razão que ter um bom salário é algo que muitos desejam ao pensar em um futuro profissional. Levando isso em consideração, a gente pode observar que pessoas com nível superior recebem maiores salários em relação aos que não possuem ou ainda não concluíram. Isso porque pessoas formadas são consideradas mais aptas para ocupar os cargos mais altos devido ao acúmulo de conhecimento e por possuírem, na maioria das vezes, mais habilidades. Flávia dá dicas de como escolher a carreira a ser seguida. A maneira mais eficaz de descobrir que carreira combina com você é analisando o seu perfil. Desta forma você terá mais chance de se dar bem caso decida a seguir eu. Pois irá desempenhar de maneira mais efetiva as atividades para as quais já possui habilidades. É importante também fazer uma lista de profissões que demandam as habilidades que você já possui. E é uma alternativa na hora de escolher qual carreira a seguir. Também é explorar as profissões que mais te atraem do seu interesse. Pesquisar sobre a formação exigida, as atribuições do profissional formado, a área de atuação, a remuneração. E também é fundamental que o candidato busque informações sobre as possibilidades de crescimento de cada carreira. Natália Trotti para a Rede Vida de Televisão.